Em 21 de janeiro de 1959, nascia Paulo Miklos, na cidade de São Paulo. O cara é músico, compositor, ator e apresentador, ídolo do rock nacional. Paulo Miklos é conhecido como membro dos Titãs, banda que ajudou a formar em 1982 e que fez parte por mais de 30 anos. Lá ele tocou baixo, teclado, saxofone, cantou e compôs muitos hits. Participou de 14 álbuns com o grupo. Em 2016, ele decidiu deixar a banda para ficar só com a carreira solo que ele tinha começado paralelamente à banda lá em 1994, além de aproveitar o seu tempo para projetos individuais. Na época, ele prometeu percorrer novos caminhos como compositor e intérprete, assim como uma carreira de ator. Para mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e uma sugestão de vídeo deve aparecer aqui agora para você continuar conosco, beleza? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!